Mano, olha que loucura cara Vamos lá então galera, mais um vídeo aqui no canal E manos, vocês não viram errado velho Parece que a gente tem aí um possível show da Billie Eilish no Fortnite confirmado Algumas semanas atrás eu trouxe um vídeo aqui mano Falando sobre alguns conceitos de skins que podem vir a se tornar realidade E olha só, eu acho que tá bem próximo de isso acontecer viu Então já sabe, deixa o like aí se eu curti o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino Pra não perder novos e soltar aqui no canal Tá certo? Mas enfim galera, vamos lá então mano Que que é isso aqui cara? Olha só, um leaker bem redomado na comunidade de Fortnite Chamado FNBR Intel lá no Twitter mano Confirmou que a Billie Eilish vai ter um show no Fortnite mano E ele disse o seguinte lá no Twitter dele Essa informação vem de uma fonte confiável, mas está sujeita a alterações Está planejada há meses e pelo tweet mais recente de Donald Mustard Poderíamos vê-la em breve A temporada 2 vai ser incrível E aí você deve estar se perguntando, tá? Qual que é o tweet do Donald Mustard? É esse tweet que vocês estão vendo aí agora Que ele colocou na legenda When we all fall asleep, where do we go? Que pra quem não sabe, isso é referência ao áudio estreia da Billie Eilish mano E depois ele ainda colocou num tweet seguido O que ele sempre faz, né mano? Ele coloca ali alguma coisinha e depois ele coloca um outro tweet Pra quebrar aquele clima ali Pro pessoal não falar E aí, é no Fortnite que vai ter isso E ele colocou o seguinte Acho que Billie Eilish e Phineas, que é o irmão dela Estão entre os nossos maiores músicos vivos Então, esse é o primeiro show da minha filha mais nova Sua voz é crua, seu coração está explodindo E ela está viva, mano Então assim, conhecendo o Donald Mustard Que é o diretor criativo da Epic Games A gente já pode imaginar o que pode ser isso, né velho? Então assim, o Likert já confirmou Ele postou isso Não é por coincidência, né mano? E lembrando que o Rift Tour Que é aquele show da Ariana Grande que teve no Fortnite Não é só aquilo, mano Vocês lembram que na época eles falaram Que vai ter outras partes daquele Rift Tour E também provava que a gente receba Um Rift Tour 2 logo mais, cara Mas enfim, comentem aí o que vocês acham disso Eu vou estar deixando aí uma parte do vídeo Que eu gravei falando das skins agora Que é muito importante que vocês vejam, mano Então assiste, olhe esses conceitos E comentem aí se compraria uma skin dessa ou não E se vai comprar, obviamente, né mano? Quando eu entrasse o quarto na hora da compra Não esquece, dá uma moral pro canal Quero ajudar muito que ela continue crescendo E eu fico imensamente agradecido pelo seu apoio, rapaziada Mas enfim, é isso então Fica o vídeo e é nóis Como vocês já sabem, teve vários shows no Fortnite já Só que eu não vou usar como exemplo show Eu vou usar como exemplo as parcerias que o Fortnite faz Toda semana, basicamente Porque ultimamente tá sendo 2, 3 skins de parceria por semana A mais famosa, obviamente, é da Marvel Porque nesse jogo aqui só tem Marvel, né? É triste falar isso, mas é a realidade E o primeiro conceito que eu achei muito da hora Que eu quero mostrar aqui pra vocês, velho Olha essa skin da Billie Eilish, velho Mano, que skin sensacional, cara Obviamente que isso aí não é oficial da Epic Games Isso aí é feito provavelmente por um artista independente E no caso do artista é o Solar1271 Que enfim, é o usuário lá do Twitter E mano, olha esses estilos Que doido, cara Enfim, nessa imagem nós temos dois estilos O estilo dela com o cabelo azul Que tá sensacional Que se eu não me engano é daquela música Bad Guy E tem o outro, cara Que ela com o cabelo loiro Que é daquele álbum Happy Than Ever, mano Que tipo assim, são dois estilos sensacionais, cara Imagina se a Epic pegar pra fazer uma parceria dessa Só que fazer uma skin da Epic mesmo, saca? Sem ser um fan-made, por exemplo E tem essa outra imagem aí também Que poderia fácil virar estilos também Que também é do álbum Happier Than Ever Enfim, que é quase a mesma coisa que teve na outra foto Tem o estilo do meio Que ela meio que com aquelas regatas de basquete, cara Que eu achei bem da hora esse estilo E tem o último estilo Que ela com o cabelo azul Que, enfim, é daquela era Bad Guy Que, enfim, a música é muito estourada Obviamente você já deve ter ouvido, né? Se não ouviu Sai de baixo dessa pedra aí que você mora, irmão Mas enfim, brincadeiras à parte É uma música muito boa Recomendo você ouvir E como toda semana tem algum crossover acontecendo no Fortnite Não é difícil, só ia acontecer um dia Vocês sabem muito bem Inclusive, cara Pra quem não sabe No show do Travis Scott, cara Alguns anos antes Já tinha conceitos de skins rolando aí na comunidade do Fortnite, cara Então isso daqui pra Epic, mano Fazer é dois palitos E eu quero saber a opinião de vocês Vocês gostariam de uma skin dessa no Fortnite, mano? Comenta aí pra eu ficar sabendo